Jacutinga localizou um carro que havia sido roubado por dois criminosos armados no final de semana. Põe no ar. Segundo a polícia militar de Jacutinga, a vítima de 34 anos estava em uma adega por volta de 9 da noite quando foi abordada por um homem armado. Ele anunciou o roubo e exigiu a chave do carro, um Onix. Ainda de acordo com os militares, no carro estava a mulher da vítima de 32 anos e o filho recém-nascido de apenas um mês. Os suspeitos tiraram os dois do veículo e fugiram. Durante as buscas, a polícia militar foi informada sobre um carro abandonado na estrada rural do Sapê. Após rastreamento na região onde o veículo estava abandonado, a polícia militar localizou um dos autores de 46 anos caminhando na estrada. Ele foi preso e levado para a delegacia. O veículo foi removido para o pátio credenciado no Detran. O outro autor que portava a arma foi identificado, mas ainda não foi preso. O identificado não foi preso, o Guto Moreira trazendo os detalhes. A polícia trabalha direto e reto, conseguiram encontrar o veículo aí. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. É todo...